O Ronaldinho Gaúcho, jogador, dispensa comentários. Até o Ronaldinho músico já não é novidade. E agora com vocês, o Ronaldinho Gaúcho, empresário. O ex-atleta veio para a Goiânia lançar um novo serviço de transporte de passageiro por aplicativo. O Ronaldinho Gaúcho é um dos donos e embaixador da marca em todo o Brasil. O aplicativo promete inovar com motorista particular, táxi e mototaxi juntos. E tudo com muita tecnologia. Ele tem inúmeras outras novidades, como o cartão pré-pago, onde a pessoa ganha bônus para tomar maior segurança. Tem um serviço de mototaxi, de carro, tem tudo que é tipo, então acho que isso é a facilidade que vai trazer para todo mundo, é o que mais me encanta. Mas não é todo dia que o único jogador de futebol da história, duas vezes melhor do mundo, campeão da Libertadores, da Champions League e da Copa do Mundo está por aqui. Por isso, não teve jeito. O futebol dominou a coletiva. Ele explicou sobre a aposentadoria recém-anunciada, apesar de ter jogado profissionalmente só há dois anos. Encerrei minha carreira realizada, feliz com tudo que vivi, com tudo que o futebol me deu. Evitou entrar na polêmica de quem seria atualmente o melhor jogador do mundo. Para o Pelé, Neymar já seria o melhor. Cada um tem um estilo de jogo, eu nunca gostei de comparações. Eu acho que os três são entre os três melhores do mundo. O campeão do mundo falou ainda sobre o novo projeto, o baile do R10. E, aliás, vai tocar no sábado em Goiânia. Agora chegou a hora que eu estava esperando, a hora da maior alegria, que é a música, que é de viver isso intensamente. Então, estou muito feliz com essa nova caminhada.